Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera bem-vindo de volta, Kaiser Hike aqui no canal do Waka mais pra ter vocês comigo, jogando a nossa campanha com o Brasil, onde nós temos nosso Julião da Massa como presidente aqui, tá bom? No último episódio nós terminamos, não terminamos, mas enfim, nós mandamos um voluntário aqui pra guerra da Espanha, deu ruim, né, nosso voluntário, enfim, né, o cara que tava microgerenciando ele não microgerenciou direito, ele morreu lá, né, mas é isso. O que a gente tá esperando fazer aqui então, galera? Nós estamos esperando juntar Army Experience pra que a gente consiga clicar aqui em Army Exercise e então consigamos descer ainda mais em algum foco, que eu não me lembro qual é. Cadê? Bom, não era aqui, era aqui? Não era aqui, é, era aqui, exato, aqui ó, mais de 60% de Army Whatever aqui, ó, tá bom? Então a gente tá esperando isso, galera, tá bom? Aqui também a gente tem Maneuver Warfare Hum... Cara, isso aqui a gente deveria ter pego já. Vou pegar isso aqui simplesmente porque sim, né, galera? Let's go! Então vamos lá, galera. Lembrando, opa, a Suécia se juntou ao Reichspakt aqui, né? Ah, clica errado, eu quero a Estrela, ok? Ó, a Reichspakt, a Suécia e a Alemanha são aliadas. Por incrível que pareça, o Japão não é aliado, né? O Japão não é aliado. O Japão provavelmente ele vai formar a própria dele aqui? I don't know. Oh, tô curioso pra saber onde o Japão vai se enfiar, hein? Vamos ver, galera. Bom, é isso. Lembrando que quem gosta de Kaiser High, quem gosta de Hearts of Iron, desce aqui, deixa aquele likezinho porque ajuda demais a série continuar. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever e ativar o sininho e ficar por dentro de todo o conteúdo aqui, tranquilo? É isso aí. Ok, galera, olha só. Isso aqui tá contando sobre um britânico que voltou vitorioso da Guerra de Galípoli e ele resolveu escrever um livro, um livro fictício, onde ele meio que colocou um mundo ali dividido em três grandes blocos, né? Um bloco do Grande Império Britânico, um bloco do Reich alemão e outro bloco da Rússia, tá bom? Que ele chamou aqui de Western Intent, o Novo Reich, o Império Britânico, enfim. E ele colocou que a Rússia, por exemplo, era liderada por Sergei Kirov, tá bom? E ele, enfim, meio que bolou uma guerra, uma grande guerra que aconteceu no futuro sobre isso, né? E daí o Churchill, lá na Inglaterra aqui, desse universo, disse Algo desse tipo poderia ter acontecido em outro universo. Muito bom, ok, legal, legal, legal. A galera realmente é muito, muito criativa, galera, pra ser muito sincero. Ok, então a República da Síria declarou guerra na Federação Otomana. Cadê a Síria? Cadê? Ah, tá aqui? É isso aqui? É isso aqui? Você que é a República da Síria? Não, não é você. Quem declarou guerra em você? Aqui? Esse cara surgiu agora. Bom, Síria, né? Aqui não é Síria, pô. Aqui é Iraque. Aqui é Síria. Na verdade aqui não é nem Iraque, aqui é... Esqueci o nome da nação aqui no Europa, galera. Como é que era o nome? Enfim, o Iraque é mais ou menos aqui. No... No... No Europa. Aqui tem outra nação que me fugiu agora. Síria desse lado. Meu eterno puppet. Se juntou ao Pacto do Cairo. Pacto do Cairo, que tá todos contra o... A Federação Otomana. Que por... De alguma forma, tá do lado de Jabal Shammar nessa guerra aqui, né? Jabal Shammar também tá em guerra com esses caras. Cara, tá só a destruição no Mediterrâneo. Nada mudou. Quiet? Não, não era... Oh, caramba. Eu cliquei em ok e não li o negócio. A Federação Italiana declarou guerra à República Socialista da Itália. A queda de Roma. Uh... Então, Roma caiu. Como as duas Cecílias vai se recuperar disso? I don't know. Mas Roma caiu. Declarou guerra. A quem? A você? É isso? É. Uh... Essa é grande, galera. Esse cara, ele é aliado desses caras aqui, ó. É isso mesmo? Isso é um pacto de não agressão. E acesso militar a esses caras. Pera, Danubian Federation? What? Cara! Isso aqui era pra ser a Austria e o que mais aqui? A Austria, um pedaço do Balcão, a Tchecoslováquia, um pedaço da Romênia. What? Cara, muito zoado. Sei lá. Itália e seus problemas em terra. Itália resolvendo com o Papa lá o que que tá rolando. Aqui, aqui não é Quiet, né? Quiet é... Pela Índia. Enfim, não é por aqui o Quiet. Aqui é outro nome. Eu não me lembro agora. Precisamos jogar Europa, galera. Meu Deus, esquecer o nome da nação aqui é foda. A República... A República da Síria já capitulou, né? Será por quê? Tempos incertos. Nossa! Como a nação... Como a República da Síria com duas províncias pode ter capitulado? Ai, não, não! Salve, Alemão! Tudo bem? Companhia de Engenheiros. Muito, muito, muito bom. Vamos com... O que mais, galera? Pior que é nível 2 isso aqui, Jair. Vamos com hospital de campo também. Querendo ou não, os hospitais de campo que vai ajudar a gente. Eu poderia pegar isso aqui, tá? Adoraria começar a pegar minhas doutrinas. Mas a gente precisa desses 50 pontos. A gente sabe pra quê, né, galera? Clicar aqui, ó. Clicou aqui. Clicou ali. E a gente tem os 60 pontos necessários pra continuar descendo aqui agora. Certo? Continuar descendo aqui agora. Ainda não tem 50 de militarização? É sério isso? Tem que esperar o tempo aqui? Ih, não. Então tem que esperar 90 dias aí. A gente já clica lá. Austrália. Austrália virou o quê? Vamos dar uma olhada. Australasian Confederation. Sei lá. Tá unida com os puppets aí. Mas a república francesa, que é diferente da república comunista, que tá ajudando na guerra da Espanha, que tem aliança com o povo socialista da Itália. Só o rolo, galera. Só o rolo. Só a insanidade aqui. Eu poderia pegar essas coisas, mas eu vou dar uma segurada? O reino de Sião entrou numa esfera. Deixa eu ver. Reino de Sião é esse cara. Entrou em qual esfera? Do Japão. Tá bom. O Japão acabou de criar a esfera dele, então. O cara já se uniu ao Vietnã, né? Coitado dos Estados Unidos. As Filipinas também se juntou lá, ok? Construção nível 3. Muito bom pra nós. Muito bom. Vamos pegar aqui um pouquinho mais de produção também. Lembrando que a gente tem... A gente tá devendo mais equipamento que o Brasil aqui, tá? Ah, detalhe. A gente é o Brasil. É verdade. A Mulher Sem Pecado. Premieres in Rio. Vamos dar uma olhada aqui. Ok, galera. Aqui ele só está falando pra mim, né? E contando, inclusive, como que é a Mulher Sem Pecado do Nelson Rodrigues. Maravilhoso. Os caras fizeram um trabalho espetacular aqui. Ah... Tragic Tail. Let's go. Nada que vai impactar profundamente na jogatina. Mas é isso aí. Tem 17 divisões aqui sendo criadas ainda, ok? Let's go. Tem 17 divisões. Ah... Eu adoraria... Deixa eu olhar aqui. Não. A galera ainda tá exercitando, né? Então exercita, mas é que tá pouco. Quero eu colocar isso aqui? Acho que não. Companhia de manutenção. Maravilhindo. Maravilhindo mesmo, galera. Eu consigo descer aqui? Na verdade, tá à frente do tempo? Tá à frente do tempo. A gente pode descer à frente do tempo? A gente pode descer à frente do tempo. Vambora. Não virou novela isso? Ah... Não tenho certeza. Não tenho certeza. Mas deve ter virado, né? O Nelson Rodrigues tem 500 mil novelas do Nelson Rodrigues, então... A chance de ter virado novela é gigantesca. Poderia começar a tirar um pouquinho mais de equipamento aqui, né? Ah, não. Deixa aí, né? Deixa aí. A gente tá devendo muito equipamento já. Deixa aí. Deixa aí. E se a eficiência continuar aumentando, a gente vai precisar do resultado dessas coisas. Eu estou impressionado, galera, que a gente tem 2.4K de equipamento de suporte. Isso é insano, tá? Geralmente, você não tem tanto equipamento de suporte assim. Contudo, uma coisa que me preocupa é que a gente não tem ARM Experience pra conseguir editar as nossas divisões da maneira que deveria ser, né? Por enquanto, a gente tá usando quase todas as nossas divisões são essa divisão aqui, são esse template, né? A nossa divisão mais forte é essa de 18 aqui. Lembrando que eu não gosto de usar 18. No geral, eu gosto de usar múltiplos de 12 e múltiplos de 15, tá? Isso misturado. Acho que é o melhor jeito de se jogar. O reino da Grécia se juntou a Entente. Spice? 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 Olha só. Legal. Interessante. Os otomanos, eles estão ganhando espaço aqui, ó. Mas estão perdendo aqui, ó. Tenho a impressão que o Irã tá invadindo ali em cima, galera. Tenho a impressão que o Irã tá invadindo ali em cima. Pode ser que não seja, mas também tá aparecendo. Demedeiros, toma o Reigns of Liberal Party. Ele tá liderando lá o Liberal Party, ok? Beleza, ok. É isso aí, homem muito experiente. E let's go, né? Enquanto isso, o Julião da Máquina tá aí. Beleza, trenzinho novo, mais barato pra gente fazer. Fico feliz com isso. Companhia de Sinal, por enquanto, eu não vou usar, galera. Então, não vou me preocupar em pegar. Talvez a gente devesse começar a dar uma explorada em anti-tanque, tá? Talvez a gente devesse dar uma explorada em anti-tanque. Talvez. Ou até mesmo em bovadeiro tático e caças, que é o que eu gosto de usar. Tem gente que não gosta de usar assim, tudo bem, tranquilo. Eu, o Aka, gosto de usar assim. Bombadeiro tático e caça, e é isso. Tem muita gente, galera, que gosta dos Heavy Fighters, tá? Muita gente, eu entendo, a galera, né? Diz que é melhor, mais alcance, mais difícil de cair e tudo mais. No geral, eu gosto mais de usar caça. Você faz ele bem mais barato, né? Produção cost aqui de 28. Produção cost de 24, tá? Então, ele é mais barato e ele é mais ágil também, tá bom? Por isso que eu gosto de caça. Mas, de fato, olha... E o Max Speed 5000, de 500, perdão? Na verdade, cadê não? Eu quero o Range. Aqui, o Range 700, Range 1300. É a grande diferença dos dois, né? E esse aqui também, ele... Salvo engano, galera. A Reliability dele é o pior? Não, é a mesma coisa. Ok. Mas, o fato é... Eu gosto de usar caças e gosto de usar bombardeiro tático. Principalmente porque a gente tem todas as missões. Somente com esses dois tipos de aviões também, tá bom? Deixa eu pesquisar bombardeiro tático aqui. Talvez a gente comece a fazer alguns aviõezinhos aqui pra compor nosso exército. Tá bom? Já tá com muito ponto ali. Seria interessante continuar compondo melhor nosso exército. Deixa eu ver se tem alguma coisa que daria pra pegar. Que valeria a pena, galera. Vamos ver isso aqui. Ah... Divisão... É... Divisão... Armor. Não vale muito a pena. Divisão Recovery Hates. Isso é bem forte. Ataque e defesa de astilharia. Bem interessante. Ah... Infantry Divisão é ataque. Infantry Divisão é defense. Cara, tem alguns bônus aqui. Meio insanos, né? Meio insanos. Uau! 50% a mais de velocidade de intercheiramentos. É muita coisa, galera. Os bônus do Kaiser Heike é meio exagerado, né? Sei lá. Só eu que acho isso. Deixa eu dar uma olhada aqui, galera. Um segundo. Ok, galera. Eu tava dando uma olhada aqui. A gente tá com 356 pontos políticos aqui. Political Power. E lembrando que no Kaiser Heike você tem que salvar os seus pontos políticos. Você precisa muito deles. Só que nesse caso aqui, a gente tem uma reserva. Eu vou clicar aqui, galera. Isso aqui vai me dar uma fábrica civil, né? Nesses devidos estados aqui. Então, isso vai me ajudar bastante. Vamos lá. Vamos fazer essas fábricas aí. Eu realmente acho que vale a pena, né? Lembrando aqui que a gente não tem tantas fábricas assim, né? Pode parecer que tem, mas na verdade não tem. Vamos construir elas aqui. Vamos construir o máximo aqui. Vamos ver algumas aqui. Enquanto tá ok. Deixa eu construir ainda aí, certo? Legal. Outra coisa que eu quero ver é se a gente já terminou aqui o que a gente tava fazendo. Na verdade, já terminou. O que significa que nós podemos descer ainda mais no nosso objetivo aqui. Que é justamente mordenizar a corporação do exército. A organização da corporação do exército. Vamos fazer isso aqui. Vai me dar 20 de Army Experience de cara. E vai me dar um monte de decisão. Vamos ver que decisões são essas. Provavelmente decisões que vão conseguir centralizar ainda mais meu exército, certo? Eu acho que é isso. Let's go. A organização do exército aqui já foi, certo? Provavelmente isso vai me liberar algumas coisas. Jungle Warfare. Eu gosto, hein? Ah, eu gosto, eu gosto. Gosto. Vamos pegar isso aqui também. Let's go. E aqui, galera. Vamos continuar nossas pesquisas. Deixa eu ver uma coisa. Eu pesquisei nossa invasão. Eu pesquisei... Melhorar nosso equipamento. Seria interessante que a gente plantaria. Que é o nosso principal ataque. Estou pensando se eu vou de anti-tank e anti-aéreo. Deixa eu ver. Galera, o que vocês acham? Eu deveria ir anti-tank ou anti-aéreo? Ok, galera. Vamos lá. Vamos clicar aqui em anti-aéreo. Precisa de anti-aéreo mesmo. Já que vocês votaram pelo anti-aéreo. E eu meio que concordo. Anti-aéreo no início do jogo acaba sendo melhor do que anti-tank. Anti-tank a gente pode pesquisar depois e vai estar ok. E só vamos, né? Opa! Gustavo Campanema se tornou um candidato republicano. A escolha do Vargas. Então tem partidos aqui mudando de nomes, né? Interessante. 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 Opa! Olha ela aqui. Colômbia em guerra com o Panamá. Enquanto eu não posso justificar, galera. Preciso de muita atenção mundial para conseguir justificar em alguém. Oh, good God. Let's go, galera. Let's go. Galera, vamos lá. Eu esqueci de trocar aqui meus trenzinhos, tá? Deixa eu... Primeiro vamos escolher alguma coisa para a gente pesquisar. Se bem que eu acho que não tem mais nada. Vamos com... Companhia Logística. Tá bom. Vou pegar vocês. Vamos também... V... 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 Aqui. Aliás, perdão. Vir aqui na nossa produção e trocar nossos trens para trens mais baratos de produzir. Que é 50, né? Custa 50 de produção. Quanto você custa? Você custa 70, né? 50 é bem melhor que 70. É uma pena perder toda a eficiência da produção. Vai demorar um tanto para subir de novo. Mas no final do dia, né? Depois de muito tempo, vai valer a pena. Eu prometo. Eu espero. E outra coisa que a gente deveria fazer, galera, é começar a produzir aqui. Vamos ver. Eu não tenho, né? Não tenho nem os primeiros aviões. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Eu tenho o Fighter. que é o F4-B4. Isso aqui eu nem tenho ainda. Ih. Tá. Aquilo ali são coisas que eu poderia já colocar na cadeia de produção ali também, galera. Eu poderia, hein? Vamos colocar. F4-B4, que é você. Eventualmente... Pelo menos... Pelo menos um carinha aí, né? Para produzir. Vamos deixar... Vamos deixar você aqui. E... Eventualmente, a gente vai produzir os outros... Os bombardeiros táticos também. Acho que isso tá ok. Let's go. Advanced Machine Tools. Ok. Vamos com mais... Indústria concentrada. Let's go. Batalhão de logística. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Vamos com Small Arms agora. Let's go. Ah. Eu tenho pontos ali. Eu poderia deixar eles para editar meus templates. Mas, por enquanto, galera. Eu vou começar a descer aqui no Superior Firepower Doctrine, né? Eu acho que, no nosso caso, essa aqui, sem sombra de dúvida, vai ser a melhor doutrina possível. Sinceramente, eu não vejo outra doutrina melhor do que isso, não. Let's go. Improved Artillery Upgrade. Maravilhoso. Nossa artilharia já tá bem poderosa, né? A gente já tá bem à frente do tempo. A gente poderia ir com isso aqui. Ficar mais à frente do tempo ainda. Não mudo o tipo de artilharia. Eu gosto da ideia, no real. Na real, eu gosto da ideia. Agora, essa questão... Estou produzindo aquela artilharia? Estou, né? Então, tem uma coisa. Deixa eu produzir aí. Por enquanto, tá de boa. Galera, deixa eu fazer uma outra coisa aqui. Vamos pegar essas divisões aqui. Colocar em um novo aqui. Ok, ok. Vamos colocar ela verdinha, talvez. É a divisão verde. Perfeito. Vamos colocar aqui um líder. Penaltis. Reassigned Duration. É duro de pegar. Não dá. É uma penalidade muito grande. Reassigned Duration. Não dá, galera. É muito ruim. Leader Experience Gain. Pode ser que valha a pena. Não coberta Out of Supplies. Alguém bem interessante. E é um cara... É, é um cara bem, né? Um cara que não necessariamente a gente tem que pegar. Planning Speed. Pode ser. Planning Speed também não é... Uh, maravilhoso. Arm Reassigned. Não dá, galera. Deixa eu achar alguém interessante aqui. Ok, galera. Tem alguns líderes de infantaria aqui. Eu vou começar a usar esses caras. Inclusive, esse cara aqui tem Promotion Ghost e tem Infantry Leader. Eu acho que eu vou com esse cara aqui. Deixei ele ser nosso generalzinho aí. Bom. Beleza, né? Perfeito. Ok. Uh, Guerra na Espanha acabou, ó. Guerra na Espanha acabou. De fato, quem ganhou foi o CNT, Faro, Whatever. Né? Que é o lado socialista da coisa. É o lado que a gente conseguiu... É... Tentou ajudar no início. Né? Eventualmente, iria dar certo. Eu espero. Vou colocar uma linha de retirada aqui. Colocar essa linha de retirada aqui para as demais divisões irem para lá e não ficarem tumultuando aqui. Let's go! Ok, galera. O que está acontecendo aqui é que tem alguns panfletos espalhando sobre a tirania ali do governador... Acho que é isso, galera. Do governador alemão aqui. Acabei de ler e já esqueci. Mas o fato é que tem problemas aqui na borda alemã-francesa e que talvez a Segunda Grande Guerra, The Second World Krieg, não pode ser evitada, tá? Porque o negócio está pegando fogo lá. Teve jogos políticos. Já teve algumas brigas, algumas batalhas. O negócio está pegando fogo, tá bom? Let's go! Vamos ver. Segunda Grande Guerra, de que lado que a gente vai entrar, né? Uh! Já? Uau! É sério? Aquilo ali é o estágio para a Segunda Guerra? Cadê a Polônia, né? Popô! Cadê você, Popô? Sai de que lado? Lado nenhum. Só se aliou a Ucrânia aqui. Vambora. Beleza, então... Dá-lhe Segunda Guerra. Dá-lhe Segunda Guerra. Tem fortes aqui? Não tem fortes aqui, ó. Tem fortes aqui? Cadê a linha de Maginô? A linha de Maginô virou imaginária? Ah, não tem fortes. Tem alguns fortes aqui do lado alemão. Mas é isso. Ok. Let's go. Segunda Grande Guerra. The Second World, Craig. Ok. Let's go. O quê? Não. O quê? O quê? Esse evento veio agora. Tá bom, né? What is hell? Is hell? Tipo, detalhe. O jogo tá pegando fogo desde o início. E agora aparece um panfleto, um evento dizendo... Nossa, a guerra é um inferno, meu Deus. Nossa, guerra. Já tem dois anos que o negócio tá pegando fogo, pô. Só porque é a Alemanha agora? Tá bom, né? Tá bom. Cada um enxerga as coisas como quer, hein? Vamos lá. Bom, eu acho que com o início da Segunda Guerra aqui, galera, eu vou... Uh, a República Socialista da Itália é aliada da França Comunista. É sério isso? Interesting. Very, very interesting. Very, very interesting. Esses caras tão em guerra justamente do lado de cá. Coitada da Suécia, vai ser esmagada ali. O fato é, galera, eu vou encerrar esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. No próximo episódio a gente continua aqui, levando o nosso Brasil à frente. E uma das coisas que eu esqueci, acabei me esquecendo de olhar aqui, galera, foi justamente dar uma olhada aqui em qual reforma do exército, o que nós podemos fazer. Poderemos ganhar centralização, desde que nós ganhemos também um pouquinho aqui de Command Power, certo? Um abraço, tchau, tchau, tchau.